Olá, hoje vamos falar aqui do nosso sistema de coleta de dados para GPS, sincronismo, banco de dados, redes grandes de computadores, redes de bolsa de valores, e para sistemas de plantio, coleta, sistema agrícola, o agro-business. Bom, é o nosso receptor de GPS que usa um sistema integrado aqui de diversidade de duas antenas de GPS, com sistema de proteção independente. O que você ganha com isso? É mais sinal, você não perde sinal de GPS, reduz bastante essa hipótese, mesmo que a antena entrar em falhas ou em curto, né, ele utiliza duas antenas ativas de GPS. Dispensa o uso de fonte de alimentação externa, quer dizer, aproveita a própria energia da fonte USB. E vamos falar aqui dos nossos gráficos aqui. Maior sinal de GPS, você aproxima mais, né, dos sistemas de constelação ao posicionamento aqui. E um item legal aqui é esse aqui, ó, o P-DOP aqui, ó, ele varia aqui, ó, de 1.5 ao 1.8. Olha, aqui ele posiciona aqui, ó, a oscilação de satélites, né, onde você está, ó, o P-DOP 1.5. Quer dizer, agora vamos fazer um simulado aqui, ó, tá vendo, ó, tá o sistema funcionando. Eu vou obstruir uma antena de GPS, ó, com a mão aqui, ó, né, pra quem sabe a mão, olha, é condutora, né, uma barreira. Lá é a umidade, o sangue na mão, né, os ossos, ó. Você vê que mantém a quantidade de satélites lá, ó, vou tirar a mão, ó. Ele vai subir um pouquinho, né, e agora eu vou obstruir a outra antena aqui, ó, tá vendo, ó. Pronto, sinal degrada, mas não cai o sinal de satélites, ó, nenhuma quantidade de trackeada. Reduz, mas não cai, eu vou tirar a mão agora, ó, a gente consegue frisar lá na tela e a mão aqui, ó, vou levantar a mão, tirar a mão, ó. A quantidade de satélites sobe, né, ó. Então, é um sistema robusto, né, ó, mais sinal, você não perde o sincronismo pra, principalmente pra quem faz drive test, pra sistemas celulares, 2G, 3G, 4G, né, etc, ó. Sistema de posicionamento, coleta de dados, né, e olha que legal aqui, ó. A gente tá num sistema indoor aqui, ó, que é uma janela do laboratório, tá 4 metros, aqui é uma janela de alumínio, né, e tá com uma grade aqui, ó, persiana de alumínio também. E aqui é o laboratório, né, ó, e olha que legal, que a gente tá debaixo de uma laje aqui, e em cima ainda tem um outro telhado ainda. Então, é muito mais sinal, muito mais robusto, ó, tem a placa sincronizando, né, ó, pulso por segundo, e é isso aí, ó. É um sistema nosso aqui patenteado, né, de diversidade, criado pra sistemas de redes celulares complexas, né, e também vamos entrar no mercado agora pra coletadeira aí, sistemas de coleta de dados pra tratores, pra plantio, adubação, etc. E é isso aí, gente, muito obrigado aí por ver nossos vídeos, tá, ó, inscreva-se no nosso canal aqui, tem sempre novidades aqui, a parte de antenas, etc. É um produto nacional patenteado aqui por nossa empresa aqui. É uma empresa de engenharia com mais de sete anos de mercado, gerando empregos aqui no Brasil. E é isso aí, né, ó. Ele usa antenas ativas, né, de 30 dB de ganho, usam duas, dispensa fonte, né, de alimentação, ó, tá uma placa aqui nacional. Nossa placa, né, desenvolvida aqui na nossa engenharia. E é isso aí, ó. Ela vai numa estrutura metálica, né, que tá aberta pra gente ver aqui, que as pessoas acham que é importar. Tudo, né, mas é nacional. E é isso aí, ó. Muito obrigado, um abraço aí. E não esqueça aí, ó, de se inscrever no nosso canal, deixar seus comentários aí. E até a próxima aí, viu? Valeu aí. Estamos juntos aí. Valeu, um abraço. E aí Legenda Adriana Zanotto